Oi, opa, genio! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui, a luz do luar, na minha casa, no Bloxburg, porque hoje a gente vai começar o primeiro episódio da nossa série Construindo o Quarto de Youtubers. Isso aí, pessoal! E no último vídeo, que no caso foi do tour aqui por essa casa, que quem construiu foi o Lan Blox, eu perguntei pra vocês que Youtubers vocês queriam que eu construísse o quarto, ó. Vou até mostrar pra vocês o quarto que eu reservei aqui em cima, que eu sempre vou estar trazendo um episódio Construindo o Quarto Diferente. E hoje vai ser o quarto da Julia Mine Girl! Isso aí! Vocês me pediram muito três Youtubers, ó. Os mais pedidos foram Julia Mine Girl, Victoria Mine Blox e Luluca. Então, pro próximo episódio, eu quero que vocês comentem aí quarto de quem que vocês querem, tá bom? Pode ser uma dessas duas que eu falei ou pode ser outra. O mais falado e comentado eu vou estar trazendo. E sem enrolação, pessoal, vamos lá começar. Ó, eu já separei aqui, deixei meio que a base do quarto, né? E todo quarto vai ser diferente. Então, galera, eu vou construir aqui um pouquinho pra vocês, mas depois eu vou deixar o vídeo passando rápido, tá? Pra não ficar muito chato, porque eu sou meio lerda, assim, de construção. Ó, essa parede eu tava pensando de botar assim, ó. Uma coisa bem divertida, bem a cara da Ju. E as outras eu vou fazer esse roxo, que é um roxo meio puxado pro magenta, magenta, não sei. Ó, vai ficar super legal, gente. E comentem também se vocês gostam da Ju. Eu amo muito a Ju. É o meu canal favorito de Roblox, hein? Ó, eu fiz aqui um closet também. Ai, gente, vai ficar super legal. E eu quero fazer um quarto, assim, ó, tipo, toda a cara da Ju. Tipo, bem roxo, bem colorido e bem fofo, né, gente? Porque a Ju é fofa, então temos que fazer algo fofo. Então, gente, a partir daqui vocês vão ver o vídeo acelerado pra ser mais rápido. Tchau, tchau. E galera, já está pronto o quarto aqui da Júlia Marigão. Isso aí, pessoal. Então, ó, lembrando que eu não sou boa em construção, gente. Então, é só uma brincadeira mesmo. Então, vamos lá, gente. Aqui está o quarto. Olha, eu tentei fazer tudo meio que num tema roxo, assim, né? Porque é a cor favorita da Ju, então eu fiz tudo roxo. Peraí que eu dormi na cama, gente. Ninguém viu isso, ninguém viu nada. Então, galera, vamos começar aqui o torrozinho aqui pelo quarto da Ju. Bom, aqui é o lugar da cama, né, que tem a cama dela roxa. Lembrando que não é baseada na vida real, mas sim, tipo, nas coisas que ela gosta, assim, meio que no estilo dela. E, ó, essa é a cama dela. Eu coloquei alguns armários aqui também. Essas luzinhas e esse quadro muito fofo dela e da Cris escapando de um donut. E, olha só, eu coloquei esse pinguim aqui de abajur, que eu acho que é super cara da Ju. E esse gatinho fofo, gente, olha que coisa mais fofa. Aqui tem meio que um armáriozinho, né? E aqui tem um relógio. Ah, gente, esqueci de avisar vocês que se minha voz estiver diferente é porque eu estou resfriada, tá bom? Aqui eu coloquei uma bancada de livros pra ela estudar, né? E aqui atrás de mim tem uma mesinha de estudos, tipo assim, né? Porque a Ju, eu acho que ela é meio estudiosa, né? Então, ela tem que ter uma mesinha de estudos. Bom, aqui é a parte mais legal, né? Que é onde a Ju grava os vídeos. Ó, eu coloquei essa cadeira gamer e esse PC. Eu só não comprei o outro PC aqui do Bloxburg, porque é muito caro, gente. E eu não sou tão rica a esse ponto. Então, aqui no... Eita, eu estou sentando aqui no banquinho. Então, aqui aonde a Ju grava, eu fiz assim essa decoração. E aqui na parede, já que não tinha nada pra colocar, eu coloquei esse quadro da Ju e da Cris comendo um bolo. Tacando um bolo, gente, meu Deus. Aqui é uma outra parede, né? Que eu coloquei um montão de quadros, ó. Tem do Tex, tem da Ju e da Cris. Ó, eu coloquei do Tex, porque, tipo, é como eu meio que a homenagem a Ju faria pro pai dela, né? Tem um quadro do pai dela. É, enfim, né? Porque não tem nenhum quadro dela, tipo, com o pai dela assim, né? Tipo, tipo esse da Ju, sabe? Não, tipo esse da Cris. Tô boiando aqui já, gente. E aqui é o lugar dela se arrumar, ó. Coloquei esses negocinhos que é, tipo, perfume, né? E shampoo, essas coisas. E aqui uma paleta de maquiagem, gente. Então, aqui é o lugar de se arrumar, né? Fica linda e maravilhosa. E aqui é o closet. Não ficou tão bonito quanto eu queria, mas ficou legalzinho, gente. Eu ia organizar mais, mas daí eu não consegui fazer nada de legal aqui. Porque eu sou muito indecisa pra construir. E, galera, comentem aí embaixo se vocês gostaram dessa casa. O que vocês acharam. E, claro, comentem o próximo youtuber que eu vou estar trazendo aqui, gente. E desculpa mesmo por eu estar aqui meia rastreada. É porque chega o inverno, né? A gente fica doente, a gente fica com gripe. E, galera, eu gostei do quarto aqui da Ju. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo também da Cris e do Tex separado. Ou fazer um todo junto. Tipo, da Ju, da Cris e do Tex. E aí, pessoal? Eu vou ficando por aí... Por aqui... Oh, meu Deus! Eu tô muito confusa, gente. É o efeito da gripe. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like fantástico. Se inscrevam aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto